Oi meninas, quem fala aqui com você é Ana Teles e hoje eu venho mostrar pra você o nosso primeiro evento, palestra das milhas. Antes de qualquer coisa já se inscreve no nosso canal porque a limousine chegou junto com as milhas para mostrar esse evento incrível que aconteceu aqui em Salvador no Sebrae. Encontro das milhas é um coletivo de mulheres empreendedoras que por trás existem outras mulheres. O nosso objetivo é fazer o primeiro milhão líquido, isso mesmo, mulheres em busca do crescimento empresarial para potencializar outras mulheres e inspirar outras mulheres a fazer o mesmo. Então fica com a gente até o final para você conhecer mais dessas mulheres incríveis. Bem-vindo ao primeiro encontro das milhas, a primeira palestra e que luxo ver a gente chegar de limousine. Pois é, isso tudo é para você que veio participar desse mega evento das milhas. Antes de qualquer coisa se inscreve no nosso canal, ativa as notificações porque vem muita informação para você através dessa palestra. Você que não foi vai poder ficar agora com cada trechinho que rolou no nosso evento é essencial para o crescimento de quem quer aprender a fazer seu negócio estar em outro nível. A gente também é a se limitar, que não é bom ser rico, que falar que vai ganhar um milhão é feio, que dinheiro é coisa de interesseiro e tantas outras coisas, tantos outros pensamentos que nos limitam. A primeira ideia de avaliação nossa de julgamento é a imagem. E nesse processo a gente trabalha principalmente com os códigos não verbais, é semiótica pura, tá gente? Não é beleza, porque a gente foca muito na imagem pensando que é estar arrumado, de salto alto, maquiada, para com isso, besteira. Você não é obrigada a nada. Você é obrigada a manter a sua verdade como sua dignidade e integridade humana. Hoje o mercado, a internet, o marketing, traz inúmeros conceitos de arquétipo, de branding, de várias outras coisas para que você se molde ao mercado. E não é sobre isso que a gente quer falar. A gente de verdade quer despertar em você, a trazer a sua essência de drento para fora. De trazer, comunicar quem você é, para que a pessoa olhe para você e já pense, nossa, olha como ela é sofisticada, olha como essa é criativa. E isso porque você é isso, não porque você quer impactar, não porque você quer vestir um personagem e provar algo que você não é. Um beijo, qualquer coisa de fato. Gostaria que você se fechasse nos olhos e que você imaginasse o maior sonho que você tem dentro do seu negócio, na sua vida pessoal, o maior sonho que você tem. E agora dentro desse sonho você imagine ações que você pode fazer. Mas se isso não fizer você correr, minha preta, eu não sei o que vai. De verdade. Eu não sei o que vai fazer. Eu não sei o que vai fazer. De verdade. Então é lógico que ninguém naquela época te falava que era maluquíssimo. Pô, mas você vai simplificar a parada, então vou usar o baianês que é melhor ainda. Porque é pra facilitar o bagulho. Entendeu? Vamos fazer o quê? Uma chuva e poupete. E quando a gente não tem dinheiro, tem que ter gente. Porque a gente engajada faz dinheiro. Mas dinheiro não compra encaixamento. E a gente me desculpa, mas não compra não. Porque nós mulheres não fomos ensinadas desde pequenas a lidar com o dinheiro, a falar sobre dinheiro, a dizer que gosta de dinheiro. Porque fica parecendo que gosta de dinheiro do outro. Gravar um vídeo não é uma meta. Sabe o que é uma meta para gravar vídeo? Separar a roupa, escrever o roteiro, pensar no que vai falar e ligar a câmera. E tudo que eu estava ouvindo sobre marketing digital, eu fui aplicando no salão, até que eu consegui entender que aquela era a única saída. Gente, eu fui aprendendo, eu investi. Eu, você e todos nós vivemos num mundo de percepção de valor. E a pessoa compra de pessoas. A venda ela vem como consequência. Só você sabe dos seus desafios, das suas dores. E você sabe como encontrar a solução. Muito obrigada. O papel das redes sociais é aprimorar ainda mais esse contato, seja pessoal, seja profissional. Porque todo mundo tem acesso. Todo mundo tem uma rede social. Hoje, quando eu vejo alguém perto de mim falando, tá se achando na blogueirinha, eu falo, você é influenciadora. Porque do outro lado tem alguém que se influencia no seu conteúdo. Porque vocês precisam disso. Conexão. Pessoas conectam? Pessoas. Postem mais. Mas postem humanizadamente. Não postem só foto, 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 foto. Depois vem, nega, mas eu não vendo. Lógico, só posta foto. Gente, a gente não compra foto. A gente compra experiência. A gente compra o que a foto proporciona. A gente compra o que a foto proporciona. A pessoa que vocês querem ser lá no futuro, a loja, o milionário, o negócio milionário, vai dependendo das decisões que vocês tomarem hoje. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que ele vai. Tchau. 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 Amém.